Oi, oi gatinhos e gatinhas! Bom, eu venho aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal. E se inscreverem também no canal do criador deste mini filme que está na descrição. E não esqueçam de dar aquele like pra ajudar a gente. Bom, era só isso e um bom vídeo! Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! O que você está fazendo? Tentando alcançar meu nariz com a língua. Olha só o que temos aqui! Qual é? O que os mariquinhas estão fazendo? Por que estão nos chamando assim? Você é tão burra? É porque você é um viadinho e seu amigo também. E o que tem de errado nisso? Porque a noxinha tem errado. Por que não cura da tua vida, hein? Para de incomodar a gente. Todo dia é a mesma coisa. Me solta! Ei, solta ele! Ah! Cole! Me solta, por favor! Você mais parece uma garotinha! Já que não gosta de ser um homem, eu vou te deixar como uma linda garotinha! Eu preciso achar o Kory! Kory? Kory? Eu quero ir embora! Não se preocupa! Você precisa ir no hospital? Não, por favor! Só vamos logo! Você está bem? Eu não aguento mais isso! Eu só queria um dia sem poder sofrer! Eu não vim pra cá pra isso! Me desculpa por não poder te proteger! Os diretores tomaram uma providência! Foram expulsos do colégio e mais umas coisas! Então não vão incomodar mais a gente! Sério? Você acha que podemos ficar um dia inteiro nos divertindo? É... Talvez! Hoje está sendo muito legal! Que bom que você está feliz! Eu comprei um pirulita pra ti! Oh! Valeu! Isso é bom! Vamos! Já tocou o sinal! Eu acho que eu nunca me diverti tanto! A não ser quando eu te conheci! Aquele dia foi inesquecível! É... Sei! Ah... Corey! Queria te perguntar uma coisa! Tudo bem! Ah! O que você está fazendo? Me solta! Por favor! Me solta! Vai nadar com os peixes, gatinho! Eu não sei nadar! Não me joga! Tadinho! Tá com medo! Você ferrou com a gente! E agora vamos ferrar com você! Pode jogar! Não! Corey! Corey! Por que vocês fizeram isso? Qual o problema de vocês? Se gosta tanto dele, por que não se junta a ele? O que vai acontecer com eles? Ah! Eu pulo daqui direto! No máximo vão se molhar um pouco! A não ser que a maré esteja baixa! Ou eles não saibam nadar! E aí? 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 Olá! Olá, Sr. Yenny! Você acabou ingerindo uma grande quantidade de água salgada, então pode recomendar tomar um remédio de hidratação! O Corey está bem? Me desculpe, Delcinho, mas a equipe de salva-vidas apenas deixou você! Corey! 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 A equipe de busca desistiu de você, mas eu não vou! Onde que você está? Eu queria ter passado mais tempo com você! Eu estou alucinando? O que é você? Tipo, uma sereia machia? Peraí, eu estou me lembrando! Você que me trouxe para a praia! Você viu algum outro rapaz? Você não me entende? Você viu alguma coisa? A pulseira que eu dei para o Corey! Você viu ele? Bom, obrigado pela ajuda! Qual é o seu nome? C O R Coral? O nome legal! Eu me chamo Yenny! Bem, se é uma criatura mística, é verdade que tem uma alga que faz você respirar embaixo de água? Não? Ah, entendi! Não pode ficar muito tempo fora da água, senão faz hidratação! Mas não tem uma forma humana? Você bateu em uma pedra por causa das ondas, você bateu em uma pedra por causa das ondas, e agora não consegue mais? E eu sinto muito, viu? Tudo bem! Com um beijo, podemos fazer respirar embaixo d'água! Ahm, só com um beijo? Eu queria ter beijado o Corey! Eu espero que ele tenha sido achado na outra baia! Você está bem? Ah, eu estou sim! É só que eu perdi meu melhor amigo! Eu e eles fomos jogados do forno! Eu posso procurar ele pela baia e o Recife! Sério? Isso seria incrível! O Coral falou pra encontrar ele aqui! Como podem estar tranquilos depois do que fizeram? O Corey pode não estar mais vivo por culpa de vocês! Ei, relaxa aí, cara! Vamos com calma! Você mal conhece ele, né? É, garoto! Você é novato por aqui! Não deveria vir com toda essa marra pra cima de nós! E nós gostamos do Corey! Só paramos de ser legais com ele por sua causa! Sério? Do que estão falando? Ninguém da escola confia em você! Só o Corey! Ele escolheu esse ferrar! Não estou entendendo nada do que estão dizendo! Mas provavelmente é mentira! Por que não confiaria em mim? Em primeiro lugar, você está vestido demais em uma praia! E em segundo lugar... Ninguém! Nunca se muda pra cá! Aqui só tem praia! Não tem nada demais! É apenas um vilarejo! E você claramente não gosta de praia! Nem te calou! Então por que está aqui? Eu só queria me mudar pra um lugar mais tranquilo! Não é como se eu fosse cometer um crime só por não gostar de praia! Ainda não confiamos em você! E nem o Corey devia! E ele não morreu! Para de fazer drama! Eu não tenho tanta certeza! Onde que ele está? Ele deve estar com o pai dele! O pai dele não gosta que ele fique muito tempo longe de casa! E onde ele mora? Eu vou lá! O que? O que foi? O pai do Corey é uma fera! Se ele ver algum estrangeiro como você, vai te matar na hora! Eu não ligo! Eu quero ver o Corey! Não, cara! Não, cara! Nós não podemos fazer isso contigo! Fala logo onde ele está! Aí, cara! Eu só não te bati ainda porque eu te acho muito patético demais! Mas eu não vou ser mais bonzinho! Por favor, só me diz onde ele está! Você acabou de gritar comigo e quer que eu te conte! Ah, me desculpa! Eu não queria gritar com você! Eu só estou preocupado! Por favor, me ajuda! Pelo amor de Poseidon, para de chorar! Odeio ver homem barbado agindo como criança! Tá, vamos ajudar! Obrigado! Não encosta no Tyree! Ok! O Corey mora próximo ao Recife de Corais, do outro lado da praia, perto da ilha! É um dia de caminhada! Não dá pra ir de carro? Você tem um carro? Não! Você sabe dirigir? Não! Pois é, sua mula! Vamos sair às 16 e é melhor trazer comida em uma barraca! A gente não pode ir agora? Na droga do sol, só meio-dia! Tá louco? Até às 16! Você não achou ele, né? Tudo bem, eu vou ir na casa dele! É perto do Recife! Você também mora no Recife? Quanto tempo dá pela água? 20 minutos nadando até uma corrente que te leva 30 minutos na corrente e mais 5 minutos até a casa! Se você tem 5 minutos, é bem melhor que um dia, mas não sei exatamente onde ele mora! Eu posso te acompanhar pela água! Ah, seria ótimo! Obrigado, coral! Por que não falamos logo a verdade? Você sabe, se a gente ajudar o Yenny, ele vai voltar a gostar de nós! Assim, podemos voltar a ser um trio, melhores amigos e novos, como nos velhos tempos! E se ele não estiver na casa? Vamos chamar ele com os colares! Isso não funciona, seu noiado! Isso não funciona, seu noiado! É, claro que não! O que estão esperando? Minha irmã vai trazer uma barca! Uma barca? Eu posso me afogar nisso, tipo, não sei nadar! Calma, garoto! Eu te dou um beijinho para respirar debaixo da água! Ah! Não fica vermelho, não! Aê, seus babacas! Venham cá! Ah, então... Não fala comigo! Eu não gosto de você! Certo, desculpa! Daê, vamos continuar! É aqui a casa! Calma aí, Romeu! O pai do Core é bastante bravo! Então a gente vai na frente, ok? Certo! Oi, Yenny! Como... Como que você está falando? Bem, lembra que eu tinha batido a cabeça? Enfim, eu estava com um problema na voz por isso! Mas eu já me curei! Mas eu perdi uma parte da minha memória! Porque eu ainda não lembro de nada de antes de cair na pedra! Ele deve estar nadando no Recife agora! Mas bateu a cabeça em uma pedra, então eu não estou lembrando de muita coisa! Até parece que alguém jogou ele de porta! Ah, mas que... Que que é aquilo? Iiii... A casa vai cair! Coral! Quem que é esse cara? Peraí, você é irmão do Core? Eu sou o Core! Eu tinha esquecido que esse é meu nome humano! Mas quando eu te beijei, eu me lembrei de tudo! Ei! O Taí me jogou! Ah, explica muita coisa! Mas seu cabelo não é castanho? Eu posso mudar a cor do meu cabelo e da minha calda! Coral! Calma, papai! Ele é legal! Ele é humano! É muito fofo! Ei, vamos entrar, Iene! Eu quero te mostrar minha família! A gente não tá namor... Sim, mamãe! Que bom que gostou dele! Eu vou mostrar pra ele o recife! Então todo mundo da vila é uma criatura marinha? Por isso que ninguém gostava de mim! Ah, não é verdade! Eles só precisam de tempo! Você tá bem, Coral? Você quer namorar comigo? Ah, sem do nada! Ah, não fica triste! Eu quero ser sua namorada! Eu amo você! E aí E aí E aí Tchau, tchau.